Quais foram as piores decisões do DBD desse ano maravilhoso de 2022? A Behavior raramente erra, mas nas situações onde ela errou, ela fez isso com maestria. Então vamos direto para esse prêmio Framboesa de Ouro desse ano. Começando pela cómica atualização de 6.2.0, que ao bater o olho não parece ter nada de ruim. Na realidade, a ideia é muito boa e eu sou um pouquinho suspeito para falar, já que as mudanças foram para proteger streamers adicionando opções de anonimato, delay, de esconder nomes e o timing dessa mudança foi muito bom, já que ao menos o DBD internacional estava em apuros com a epidemia de cheaters que estavam assediando streamers específicos, principalmente os grandes, para utilizar a sua plataforma como se fosse um marketing para os seus programas maliciosos. Para fazer coisa errada, os caras desenvolvem as melhores ideias sacanas, mas para capinar um lote, os caras não querem. Pois é, o modo streamer teve ótimas intenções, mas você sabe o que falam sobre boas intenções, né? O problema dessa atualização era que numa reviravolta cômica, a Behavior acabou protegendo os cheaters no modo streamer, ao invés de proteger os streamers. O motivo disso ter acontecido é porque ficava impossível de abrir o perfil do trapaceiro safado para você denunciá-lo. Então não só o streamer passaria duas horas preso num lobby com um cheater, como ele também seria incapacitado de mandar um ticket para a Behavior. Essa decisão da Behavior foi tão boa quanto a decisão do roteirista de Star Wars, que não ironicamente redigiu essa frase aqui. E depois disso ele simplesmente não deu nenhuma explicação. O homem só podia ser o maior hater da história da franquia dos Star Wars, e ele tava infiltrado e sendo pago. O cara era melhor agente duplo que o 017. Não tem outra explicação, enfim. A próxima framboesa de ouro do DBD, ela vai para o patch 6.4.0, que não só deixou o flashlight save mais fácil, como também removeu completamente o locker save do jogo. Olha, eu sei que eu não era o maior fã da gameplay de ficar correndo por aí como se fosse uma galinha sem cabeça entrando em lockers para farmar saves. Dito isso, remover completamente uma mecânica do jogo é no mínimo extremo demais pra mim. Tá certo que tinham jogadores que ficavam segurando killers de refém numa partida inteira. Porém, a Behavior poderia impossibilitar que dois lockers saves seguidos fossem dados, ao dar imunidade à cegueira por alguns segundos após o primeiro save. Pronto, acabou. Você removeria o problema e deixaria uma mecânica que necessitava de algum skill dentro do jogo. Porém, não foi esse o caso. Com essa mudança arbitrária, o justo pagou pelo pecador. Não só os jogadores que seguravam killers hostage foram punidos, como todos os jogadores que sabiam da lockers save também foram. Definitivamente, não foi uma boa mudança. Pessoalmente, eu não ligo muito sobre a outra parte do patch que deixou o save mais fácil. Mas isso é quase como jogar sal na ferida do cara que praticou lockers, CJ e flash saves em geral. No mesmo patch, você remover lockers save e facilitar os flash saves padrão. Machuocotê, você é um ousado, seu ousado. Tô ousado, você é muito ousado, você sabia? A voz do Pinhead também foi uma decisão no mínimo controversa da Behavior. Durante a PTB do Cabeça de Pinos, ele tinha uma voz igualzinha aos seus filmes e os fãs amaram. Eles fizeram dezenas de memes e postaram no seu face dizendo Olha mamãe, o Pinhead fala I came. Porém, algo de inesperado aconteceu no seu lançamento. Enquanto os fãs estavam ansiosos para o lançamento dessa ícone lenda do terror no DVD, no dia do seu lançamento, os jogadores foram literalmente vendidos gato por lebre, pois o Pinhead simplesmente não tinha mais a feature que mais chamou a atenção de todos, a sua icônica voz. Não só ele lançou sem as suas falas icônicas, como também vazou uma suposta associação da Behavior com a empresa meio suspeita de NFT. Então, os players que não são bestas decidiram boicotar essa DLC, o que aparentemente funcionou, pois quatro meses depois do lançamento, finalmente voltaram as falas do Pinhead. Só que elas vieram ainda melhores. Na época, eu não sabia exatamente o que eles fizeram, mas as falas ficaram muito foda. Porém, algo de errado não estava certo. O investigador Chablauzinho pesquisou e descobriu que durante a PTB, a Behavior utilizou a voz de outro ator para imitar o Pinhead, e isso supostamente causou muita dor de cabeça para a Behavior. E com dor de cabeça, eu quero dizer que quase rolou um processinho na mesa do Matias. Problema esse que foi resolvido quando eles entraram em contato com o ator original dos filmes da série Hellraiser para gravar a voz do Pinhead. Essa próxima decisão questionável da Behavior não é necessariamente um patch, mas sim uma falta dele. Deixa que eu explico. No patch 6.1.0, a Behavior simplesmente mudou 39 perks e mecânicas do jogo, com o pretexto de mudar completamente a meta do DBD. E como você pode imaginar, foi uma mudança insanamente controversa por ter mexido em tanta coisa que até o que não precisava ser mudado, foi mudado. Mas o interessante dessa situação inteira foi que por mais que muitas perks de regressão tenham sido nerfadas, instantaneamente surgiu uma nova meta. A meta do Slow Gen do Legion e da Praga. Por que isso aconteceu, você me pergunta? Pois é, a Behavior mudou muita coisa, mas eles esqueceram dessa build em específico que consistia em Thanatofobia, Dying Light, Sobrecarga e qualquer outra perk anti-gene. Essa build satânica funcionava bem quando os sobreviventes todos ficavam machucados, levando os geradores a demorarem até 3 minutos para cada um ser feito. Sim, um gerador apenas poderia demorar 3 minutos para ser feito. E como essa build precisava dos sobreviventes feridos, ela era perfeita para a Praga e para a Legião, que botavam muita pressão através da sua capacidade de deixar os sobreviventes machucados. O B.O. foi tanto que eu fiz um vídeo mostrando como tinham partidas que demoravam 20 minutos para sair do trigém de certos killers. Pois é, essa foi a curta, porém chatíssima, era do Forever Legion e do Forever Plague. Isso durou cerca de 2 meses até que o patch 6.1.2 nerfou Thanatofobia, deixando esse combo um pouquinho menos roubado. Como podemos ver, esse ano até que não teve tantas decisões ruins da Behavior. Eu acho que o mantra deles é mais qualidade sobre quantidade e sim, isso é uma piada sobre ser bom e ser ruim. E falando nisso, os devs do VHS são muito bons nisso, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.